Tento escrever uma canção Que possa, numa bossa, falsa ou moda Expressar toda a minha solidão Abro a janela e vejo uma única estrela brilhando no céu Cai uma lágrima e mancha essas poucas palavras com gosto de fel Sei que não sou um poeta, mas as palavras são certas Porque digo que me pede o coração Porque digo que me pede o coração Porque digo que me pede o coração Dia após dia se vem Situações que se repetem Como um déjà vu que quer persistir Como um elo fechado que não quer se abrir Alguém se sente preso na cegueira que não quer curar Alguém se sente perdido numa selva e não quer se achar Esse alguém se multiplica cada vez que olhamos Pela janela do carro e vemos robôs por todos os lados Saturando as ruas, os vagões de trem Esse alguém se multiplica cada vez que nos olhamos sinceramente E vemos que apesar de não sermos iguais Não agimos de forma diferente Esse alguém tornasse alguém Com uma rapidez assustadora Esse alguém não vai além Com uma relutância sofredora Esse alguém espera um outro alguém Que venha lhe salvar E não vê que pra se libertar Tem que caminhar E buscar bem dentro do seu ser A força pra lutar E o vazio vai se preencher Quando aprender a amar E o vazio vai se encontrar E aí A Annação Que venha lhe salvar E aí E aí E aí